O Forasteiro Solitário Procura-se a quadrilha dos bandidos do oeste, mortos ou vivos O Xerife é o Maricas Você nem sequer me acertou Eu sou um menino muito bom, sabia? E agora, o Forasteiro Solitário Se estão procurando o Forasteiro Solitário? Ele está logo ali Olá, eu sou solitário É, esse negócio de trabalhar com um forasteiro solitário é muito chato Eu queria fazer alguma coisa Quem sabe você arranja um bom trabalho, chefe Correio do Oeste O xerife levou um tiro O xerife levou um tiro O xerife levou um tiro Pegue O Mensageiro Invisível Ouça, chefe O xerife levou um tiro O xerife levou um tiro Iuuu, siiiiufe Iuuu, solitário Iuuu, sou solitário É o forasteiro solitário Vamos fazer uma surpresinha pra ele, rapazes É pra ele não se sentir tão solitário Não se sentir tão solitário Como é que eu posso pegar os bandidos com esse barulho? Bandidos! Mãos para cima! Calma, rapazes! Vocês não têm senso de humor? Afinal de contas, isso é só um desenho animado, não é mesmo? Socorro! Parem aí mesmo! Afastem-se! Vamos, afastem-se! Vocês querem me acertar, não é? Mas não vão conseguir! Parem aí mesmo! Eu estou avisando! É melhor vocês se entregarem! Oh, meu Deus! Mais que coisa! Quem terá feito essa brincadeira de mau gosto? Pólvora! Ei! Nós temos que assaltar a dirigência agora! Vamos embora, rapazes! Chegaremos atrasados! Silva! Sinto muito, chefe! Mas eu estou na mesma situação! E mais que coisa! E aí finishes! O xerife levou um tiro O xerife levou um... Oh, mensagem errada Oh, bandido chegando Vão assaltar, dirigência Assaltar? Vamos à quadrilha dos bandidos do oeste Calma aí, xerife Eu já estou ouvindo Calma aí, xerife Calma aí, xerife Calma aí, xerife Eu já estou ouvindo Calma aí, xerife 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 Calma aí, xerife